Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês algumas dicas que eu uso na hora de cortar uma calça pra transformar em um short. As dicas que eu vou passar pra vocês vai facilitar e evitar que fique um lado um pouco maior do que o outro, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal se você enganou um inscrito e vamos assistir a aula pra poder aprender? Bora, bora! Pra cortar a calça você pode fazer de algumas maneiras, vestindo e olhando pelo espelho e medindo a altura que você achar legal pra cortar. Também você pode pedir a ajuda de alguém pra aumentar alguns centímetros e cortar nessa medida que você medir, sempre pela parte das costas. E a maneira que eu prefiro é usando uma outra roupa de referência, você dobra pelo lado das costas, você vai alinhar certinho aí na parte do gancho, alinha as pernas da calça, acerta bem certinho nessa parte da cintura e vai posicionar um outro short de referência alinhando a parte do gancho, porque é daí pra baixo que você vai medir o comprimento que você quer da peça. Então, a partir do comprimento do short que você quer de referência, você vai verificar qual acabamento que você vai dar na peça. Ah, se você quer fazer uma bainha mais fininha igual a essa, então você vai aumentar mais uns 2 centímetros. Se você quer uma bainha mais grossa, essa eu acho que tem 3 centímetros. Você vai aumentar 3 centímetros e mais 1 centímetro pra dobra, pra dentro, então vai ser 4 centímetros. E se você quer uma barra desfiada, você pode aumentar um pouquinho mais pra fazer uma dobrinha, ou se você quiser 2 dobras, você vai aumentar essa quantidade que você vai usar pra dobra. Vamos supor que cada dobra vai ficar com 3 centímetros, então você vai aumentar mais 6 centímetros. Se você quiser deixar a barra igual, você não precisa aumentar mais nada, mas sempre aumenta pra você vestir no corpo depois que cortar e verificar se não precisa tirar o excesso. É melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta e o short acabar ficando curto. Então, eu decidi aumentar uns 10 centímetros, marquei aí na lateral, e pro corte ficar bem certinho, você vai precisar de um esquadro. Você vai alinhar essa reta do esquadro na lateral, e embaixo vai ficar bem retinho, esquadrado, pra você cortar certo. Se você não tem um esquadro, pegando um caderno, você consegue fazer a mesma coisa, ó. Alinhe essa lateral do caderno na lateral da calça, e faça uma marcação reta. Você vai ver que vai ficar igualzinho se você tivesse usado um esquadro. E pra não correr o risco da calça movimentar, eu usei um pregador pra deixar ela bem juntinha, e já tô cortando as duas pernas da calça de uma vez só. Se caso a sua tesoura não aguentar fazer isso, você corta uma e corta a outra, tentando seguir a mesma medida certinha. Depois eu experimentei no corpo, e achei que ficou um pouquinho compridinho, então eu tirei alguns centímetros, cortei, e eliminei esse pedaço a mais. Agora você vai conferir pra ver se as medidas estão batendo pro seu short não ficar um lado maior do que o outro. Então você confere as laterais, confere com a fita. Aí nessa parte do meio, mais ou menos, ó, do passador pra baixo, confere os dois lados pra ver se tá batendo a mesma medida. Confere as laterais também, assim com a fita métrica. E também confere as costas do short, bem nessa parte do meio do bolso. Se caso ficou um pouquinho maior ou menor, de um lado ou do outro, você vai tirando esse excesso que ficou, pra poder ficar a medida correta. Por isso que é bom cortar sempre maior, pra se caso der algum errinho, ficar um lado maior do que o outro, você ter de onde tirar esse erro que ficar na peça. Geralmente, eu não faço acabamento em short, eu uso ele assim mesmo, aí vai desfiando conforme vai lavando. Eu gosto de usar dobradinho, assim, ou sem dobrar mesmo, e deixo desfiando conforme for lavando. E aí, gostaram das dicas? Já aconteceu de quando você cortou uma calça pra transformar num short, ficou um lado um pouco maior do que o outro? Eu acho que já aconteceu sim, né? Então, usando essas dicas, eu tenho certeza que vai evitar o máximo de acontecer isso. E o segredo é sempre cortar a mais, sobrando, porque se você errar, ficar um lado um pouquinho maior do que o outro, você pode acertar depois e não vai ficar menor do que você queria, tá bom? Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e deixe sugestões aqui também. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!